E aí, tudo bom? Aqui é o Lucas Xavier. Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Olha, sem mais delongas, o objetivo aqui é trazer pra você um conteúdo sobre patrocinadores. É bem possível você, às vezes, ah, tô com a ideia de fazer uma live, tô com a ideia de fazer uma gravação, enfim, a ideia que você tiver na sua cabeça, é bem possível você conseguir patrocinadores e apoiar essa ideia com dinheiro desde que você tenha as estratégias certas pra captar esses patrocinadores. Não cometa os erros de ficar mandando direct sem ter noção do que tá fazendo, ficar chamando as pessoas e depois reclamando que, ah, mas ninguém me patrocina, que não sei o quê. Para, calma, respira e assiste esse vídeo aqui até o final pra você aprender como chegar em patrocinadores do jeito certo com as dicas que eu tenho aqui pra você agora, combinado? Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o seu tô aqui, Lucas, nos comentários. Vamos lá pro vídeo. Muito bem, olha, toda semana eu tô publicando um conteúdo de alto valor lá no Instagram e o conteúdo de hoje que eu vou falar aqui nesse vídeo veio diretamente lá do Instagram. Vamos começar então com a primeira dica, olha, defina os recursos necessários. Antes de tudo, é necessário listar todos os recursos necessários pra execução do seu projeto. Se for a gravação de uma música, por exemplo, coloque no papel todos os custos, afinal, o seu futuro patrocinador precisa saber exatamente onde irá investir. A dica de número um, gente, é justamente você que tem uma ideia de fazer uma live, por exemplo, você vai pegar o orçamento de tudo e vai jogar numa planilha. Olha, vou gravar um clipe, uma música. Quanto que vai ser a música? Mil reais. Quanto que vai ser o clipe? Oitocentos reais. Quanto que vai ser pra patrocinar isso? Mais mil reais de anúncio. Quanto que vai ser a sessão de fotos? Duzentos reais. Vai fazer a planilha toda, incluindo gastos de combustível, todos os gastos certinho lá. E aí você já vai saber quantos patrocinadores, por exemplo, o custo do clipe vai ser cinco mil reais. Dois patrocinadores de dois mil e um de mil já conseguem resolver isso pra mim. Então você já sabe quantos patrocinadores você vai ter. Você vai ter dois master e um mais baixinho ali de mil reais pra apoiar. E aí você vai conseguir fazer o próximo passo, que é a dica de número dois, que é liste possíveis patrocinadores. Você já sabe tudo que você tem em mãos, quantos patrocinadores você vai precisar. Agora você vai ir à caçada deles. Portanto, é necessário que você faça uma lista, um bloco de notas ou planilha do Excel, com todos os possíveis patrocinadores. Anote o WhatsApp, e-mail, faça a planilha com todos os contatos dessas pessoas. Vamos pegar um exemplo aqui, sei lá, Governador Valadares. Você vai fazer um clipe em Valadares que vai custar seis mil reais. Então você vai ter três patrocinadores de dois mil. Você que definiu isso, tá? Não tem regra nenhuma. Você vai procurar seis pessoas na sua cidade, seis empresas, que têm essa grana pra investir. E você vai abordar elas oferecendo espaço publicitário, oferecendo os formatos. Olha, você vai aparecer no começo do clipe, a sua logo vai aparecer no final. Eu faço três shows pra você em troca desse patrocínio. Você negocia com essa empresa, com essa marca, etc. E aí sim você consegue captar três patrocinadores de dois mil reais com uma facilidade gigantesca, se você tiver o método certo. E aí a gente vai pra dica de número três, que é o que você tem pra oferecer. Que é o que eu acabei de dizer. Você vai oferecer pro seu cliente, pro seu patrocinador, algo de valor. Algo que ele queira. Primeira coisa, porque todo mundo quer. É audiência. Se você tem um Instagram engajado, um YouTube engajado, você vai conseguir sim esse patrocínio. Outra coisa que você tem pra oferecer, shows. Faça, combine shows. Olha, meu show custa mil e quinhentos reais. Mas se você patrocinar meu clipe aqui com três mil, eu faço pra você três shows. Exemplo. Mas você pode fazer tipo assim. Então você vai tendo ideias. E aí você vai mostrando pro seu cliente, pro seu patrocinador, o que que ele vai levar. Olha, eu tô pando aqui dois mil reais no seu investimento. E o que que eu vou ter de volta? E você deixa bem claro pra ele o que que ele vai ter de volta. Isso aí facilita muito na hora de você conseguir patrocínio. Dica de número quatro é você fazer um material de apresentação. Muitos patrocinadores aí que você vai arrumar são pessoas da sua cidade. O cara tem uma padaria, tem um açougue, tem um lava jato. E ele pode patrocinar o seu clipe, o seu trabalho, sua live, enfim. Só que eles não entendem de internet. Eles não entendem o benefício que eles podem ter. Por isso é interessante você abrir o PowerPoint, abrir lá um aplicativo de imagem e mostrar pra ele. Olha, uma apresentaçãozinha no celular mesmo. Você manda um vídeo pra ele explicando. Olha, se você fizer isso, você vai ter tantos clientes a mais. Porque tem muitas pessoas aqui da minha cidade que me acompanham, que podem ser seus clientes também. Você pode ter mais seguidores. As pessoas vão assistir esse clipe durante a vida inteira. E durante a vida inteira útil desse clipe que estiver rodando, ele vai aparecer com a sua marca, com a sua logo. Isso vai te trazer mais visibilidade. Você pode explicar pra ele também que se você fizer sucesso ainda, esse clipe vai continuar tocando e a marca dele vai continuar aparecendo, sem ele precisar investir mais dinheiro depois, com aquele mesmo investimento inicial. Enfim, faça um material de apresentação mostrando todos os benefícios que aquele seu cliente vai receber ao patrocinar você. E a quinta e última dica que tá aqui no Instagram também é cuidado com a sua abordagem. Muita gente não prepara nada, não tem material de apresentação, não sabe o objetivo, não sabe quanto quer, não sabe de nada. E já sai mandando direct, mandando WhatsApp pras pessoas. Isso é um erro muito, muito grande. Antes de mandar direct, antes de pedir qualquer coisa, se for uma empresa, liga na empresa, marca uma reunião, chegue lá pessoalmente e faça a sua apresentação. A internet é muito boa pra você fazer networking, pra você conseguir parcerias, etc. Mas se você puder, se a empresa for da sua cidade, se esse patrocinador for da sua cidade, vá lá você mesmo. É muito melhor, causa uma apresentação muito melhor e as suas chances de conseguir um sim, ou, no mínimo, da pessoa ficar sem graça de dizer um não, é muito maior quando é pessoalmente. Então, fica ligado nisso e cuidado com a sua abordagem. Quando você for enviar uma proposta pra alguém, primeiro você pergunta se a pessoa quer receber, não sai mandando link de qualquer forma, não sai enviando pergunta, link de qualquer forma, material, PDF. Cuidado com isso, a sua primeira abordagem é muito importante. Então, aborde de preferência pessoas que você já conhece, que você já tem convívio, que você já fez algum tipo de parceria, enfim. Essas aí são as mais fáceis de você conseguir fechar algum tipo de parceria. E se você gostou desse vídeo aqui, já me segue lá no Instagram, arroba lucasxavierweb, que toda semana, como eu disse, tem conteúdos assim. E eu vou deixar o link desse post aqui, com essas cinco dicas, pra você deixar o seu comentário lá no Instagram, dizendo, tô aqui, Lucas, tá joia? Pra você aprender mais sobre isso, vai lá no manual do Artista Completo, que é um curso 100% gratuito. Se você é novo por aqui, você vai assistir agora aqui, uma explicação sobre esse treinamento. Tamo junto, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e tamo junto. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri